Música Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta terça-feira. E a Câmara recebeu uma audiência pública para apresentar à população o balanço das metas fiscais do segundo quadrimestre deste ano. O encontro promovido pela Prefeitura teve o objetivo de avaliar o cumprimento das ações orçamentárias previstas pelo Executivo na gestão das contas públicas. Os detalhes você confere na reportagem. Em audiência pública realizada na Câmara, a Prefeitura apresentou o balanço das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os dados foram expostos pelo secretário adjunto de Gestão Administrativa e Finanças, Erlen Souza Monteiro. Segundo ele, houve queda de 3,21% na meta de arrecadação do município. A previsão era alcançar R$ 1,818 bilhões, enquanto que o valor de fato arrecadado foi de R$ 1,759 bilhões. O município vive um momento também importante, é um momento de equilíbrio. Se você observar, pelo que nós apresentamos hoje na audiência, nós tivemos uma arrecadação de aproximadamente R$ 1,750 bilhão nos primeiros oito meses e uma despesa de aproximadamente R$ 1,540 bilhão. Essa diferença de R$ 200 milhões mostra a saúde financeira do município, a boa gestão que o prefeito Felício Ramut tem feito nessa gestão. E esse valor de R$ 200 milhões garante no mínimo um mês de sobrevivência, se a gente eventualmente não tivesse nenhum repasse. No primeiro quadrimestre deste ano, a prefeitura também apresentou pequena queda na arrecadação, fechando as receitas cerca de 2% menor do que o previsto. Na ocasião, o secretário adjunto de gestão de finanças afirmou que o valor ainda ficou dentro do esperado. Já para este segundo quadrimestre, o pior desempenho foi referente às receitas de capital, que apresentaram baixa de 23,77% quanto à expectativa do orçamento. Ainda quanto à arrecadação, a única receita prevista que sofreu alta em relação ao valor orçado foi o ISS, Imposto Sobre Serviço, que registrou aumento de 4,1% no total recolhido. Nós licitamos um novo sistema agora, é um sistema muito mais moderno de arrecadação e a gente já está sentindo, por exemplo, hoje, nós tivemos aí uma média diária de 30 mil notas fiscais, nós tivemos no fim de semana 130 mil notas fiscais emitidas. Claro, isso tinha um pouco de notas fiscais represadas, o sistema é novo, tem 15 dias, mas nós entendemos que esse sistema vai contribuir muito para diminuir a sonegação e aumentar a aquisição de impostos na área de ISS. As audiências públicas para apresentação das metas fiscais no município estão previstas em lei e são realizadas ao final dos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano. É papel dos vereadores acompanhar e fiscalizar as ações que compõem o orçamento da cidade. O CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, que fica aqui no prédio da Câmara, completou 14 anos este mês. Inaugurado em setembro de 2005, o local já auxiliou milhares de joseenses com serviços gratuitos, como emissão ou cópia de documentos, impressão de currículos e também o acesso à internet. Este trabalho de mais de uma década e mais de 600 mil atendimentos recebe o reconhecimento da Câmara. Conheça mais sobre o CAC na reportagem que preparamos para você. Os dias de trabalho são assim, com salas cheias. É neste local que funciona o CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão. Localizado no prédio da Câmara e mantido pela Prefeitura, o CAC serve como um posto de atendimento que realiza uma série de serviços gratuitos à comunidade. E já são 14 anos de existência. Desde setembro de 2005, quando foi inaugurado até hoje, milhares de pessoas passaram pelo local. Ao todo, os atendimentos somam mais de 660 mil. E por falar em atendimento, aqui está a lista de serviços oferecidos pelo CAC, e são vários. Emissão de foto 3x4, elaboração de currículos, acesso à internet, atestado de antecedente criminal, emissão de carteira de trabalho, plastificação de documentos, requisição de certidões, segunda via do CPF, boletim de ocorrência online, agendamentos variados, cópias de documentos, além do cadastramento em sites como o CE, PAT e Emprega São Paulo. E o auxílio na conquista de emprego é uma das principais demandas do CAC. Nesses 14 anos de funcionamento, a equipe do CAC ajudou a elaborar mais de 275 mil currículos e emitiu cerca de 48 mil carteiras de trabalho. Para incentivar ainda mais esse processo, as vagas de emprego disponíveis no PAT são atualizadas diariamente e ficam no mural de entrada. E a importância desse serviço também é exemplificada por outros números. O CAC já emitiu mais de 27 mil atestados de antecedentes criminais e mais de 4 mil certidões, sejam de nascimento, casamento ou óbito. Os pedidos de cópia xerográfica somam 73 mil e aproximadamente 123 mil pessoas usaram o serviço de acesso à internet. O programa que recebe o reconhecimento da Câmara está sempre de portas abertas à população. Por isso, caso você precise de algum desses atendimentos, o horário de funcionamento é o seguinte. De segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã até as 5h da tarde. Mas atenção, é preciso pegar senha e o serviço de distribuição de senhas vai até as 4h30 da tarde. Em média, cerca de 300 pessoas procuram o CAC diariamente. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. O sol aparece nesta terça-feira entre algumas nuvens e temperaturas que variam de 12 a 25 graus. Pode chover a qualquer hora do dia. Na quarta, o céu permanece parcialmente nublado e a chance de chuva aumenta. Sem grandes mudanças na temperatura, a máxima permanece 25 graus. Já a mínima será 14. E esse foi o nosso boletim de notícias. Muito obrigado pela companhia. E a gente se vê logo mais às 5h30 da tarde na transmissão ao vivo da sessão desta terça. Até lá! Tchau! 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 Tchau!